Salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo João Paulo, só se você vai para esse canal aqui ó, dicas de pesca e carabina de pressão. E comprometido galera, eu vim trazer aqui, eu limpar meu outro ar comprimido né, a Hatsa, que já é bem diferente da Jade Mais. E vim mostrar para vocês aí, como é que a gente vai fazer para limpar o cano do ar comprimido, sem aquele kitzinho lá, com as valentias, com as bustas, tudo bonitinho, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, vai ficar faltando só um item que eu uso, que eu estou sem aqui em casa. Mas eu vou falar e é bem simples, bem fácil de vocês pegarem, beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês as coisas que eu utilizo, beleza? Bora lá! Mas antes, antes galera, como de costume, eu já peço para vocês, deixem aquele likezão, para estar fortalecendo o canal né, para estar ajudando a gente aí. E o meu vídeo, mostrando aí para vocês, como é que vai para limpar o ar comprimido aí, sem ter aquele kitzinho, chegar mais pessoas e assim eu poder estar ajudando mais pessoas, beleza? Se inscreve aí no canal galera, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto no decorrer da semana, beleza? Não se esquece de compartilhar o vídeo com algum amigo seu, para estar indicando aí essa dica para ele também, beleza? Agora, chega de enrolação, bora para o vídeo, fui! Estou aqui já galera, com a minha ar comprimida, ó, com a raça, com a aranha de madeira, isso daqui não faz parte. Como de costume, da safra dela né, para estar dispondo o ar comprimido, eu utilizo o WD, para estar fazendo aí a limpeza da minha ar comprimida. Você vai precisar de um pedaço de jatadura, dois, na verdade né, isso aqui é bem simples de conseguir. E, uma linha de pesca, que eu acho que aí, que qualquer pessoa que gosta de atirar, com certeza tem. Se não tiver, pede para algum amigo seu. Uma tesoura aí, eu coloquei aqui, porque tipo, eu cortei aqui né, precisa cortar pedaço de linha. E, por isso que eu coloquei ela aqui. E o que vai ficar faltando galera, vai ficar faltando, ah, o óleo de peroba. Ou qualquer outro material aí, que vocês gostem de utilizar, para limpar a madeira aí, beleza? Eu uso óleo de peroba, um pouquinho só, que é para não deixar excesso, beleza? É o que eu utilizo para estar limpando a cor da minha, dessa ar comprimida aqui galera, beleza? Chega de enrolação, deixa eu ajeitar aqui a câmera, para a gente poder estar filmando, bora lá. Então galera, bora lá. Eu sempre começo, limpando o cano da ar comprimida, por quê? Porque a gente vai pegar na ar comprimida todo dia né, aí não adianta nada eu passar o WT aqui, bonitinha. Na parte de ferro, de pá coronha, e depois tem que limpar o cano. Isso sou eu, se você tiver uma forma melhor, beleza? Deixa aí nos comentários também, que eu vou estar lendo todos, beleza? Então galera, essa ar comprimida aqui, ela é um pouquinho maior. Afastar aqui, acho que agora dá para pegar. Aqui eu não armo ela, não gosto de armar, porque eu só quebro. Daí você tira aí um pedaço razoável de linha, que você acha que vai passar dentro do cano tranquilo, beleza? Eu vou tirar aqui o pedaço de linha. Faça tesoura, por isso que eu deixei ela aqui. E aí galera, vocês vão amarrar aqui ó, bem no meio, eu gosto de fazer bem no meio. Amarra, bem no meio, a linha de vocês, bem no meio da atadura, que é para estar passando a atadura galera, por dentro do cano da ar comprimida. Essa daqui faz bastante tempo, faz bastante tempo mesmo que eu não limpo o cano, a parte inteira do cano, né? Não sei como é que está. Lembrando galera, dei sempre um nó seguro, para não correr risco da atadura de um nó se desfazer, né? E a atadura ficar dentro do cano, beleza? Fiquem atentos a isso daí, só. Eu já dei o nó aqui ó, nozinho simples. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. O primeiro galera, o primeiro que eu passo, eu dou uma borrifadinha de WD, de leve. Um de cada lado, pronto, ainda foi muito, mas não tem problema. De leve só, galera. Aí o trabalho que vocês vão ter, é só ir passar essa linha aqui, por dentro do cano da ar comprimida. Aí é bom que vocês peguem uma linha um pouquinho grossa, que vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Na hora de passar a linha por dentro do cano, né? Olha, já saiu aqui ó. Aí vocês vão vir aqui galera, e vão puxar por dentro do cano. É óbvio, né? Olha aí ó. Tá vendo por quê? Tá vendo por quê tem que dar o nó firme? Aqui eu vou tirar o excesso de... da atadura, né? Que foi muito. Fazer o processo novamente. Olha só como saiu galera. Olha só como tava sujo o cano da minha ar comprimida, ó. Aqui... Olha só galera. Tava bastante sujo. Tava bastante sujo mesmo. Depois eu vou tirar uma foto aí pra tá postando, beleza? Vou passar de novo. Vou virar aqui, né? Pra ele pegar essa partezinha limpa aqui. E vou passar de novo. Pera lá. Então galera, olha. Virei aqui o paninho, ó. Pode ver aquele... Aqui. Tá bem limpinho, né? Agora bora lá. Repetir o processo. Aí dessa vez eu já não espirro. É... Não passa WD, né? Eu já coloquei da primeira vez. Então não tem necessidade. Bora passar aqui a linha. Por dentro do cano. Esse aqui... Esse processo aqui se torna até mais rápido do que com a varinha. Já saiu a linha, ó. Aí você pega. Puxa aqui. Virei puxando. Saiu. Olha só como... Deixa eu virar aqui a câmera que é melhor pra vocês verem. Olha só o tanto de sujo. Aqui dá melhor pra ver. Olha só o tanto de sujo que ainda saiu, galera. De dentro do cano da cor primeira. Essa daqui fazia bastante tempo que eu não limpava. Saiu bastante sujo. Agora, galera. Eu vou tirar essa atadura daqui, né? E vou passar essa daqui seca. Que é pra tirar o resto de resíduo que ficou dentro do cano. Se ficou, né? E... Pra tirar o excesso do óleo WD. Que tá aqui dentro, beleza? Vou agitar as coisas aqui e já volto com vocês. Olha lá, galera. Olha aí, ó. Já troquei a atadura aqui, ó. Pode ver que a atadura tá bem limpinha. Agora vamos... Passar ela aqui por dentro, né? Do cano... Da minha comprimida. Já passou. Agora você puxa. Vem no processo da outra, galera. Eita. Olha aí, galera. Já saiu. Ainda saiu. Um pouquinho de sujo, ó. Como vocês podem ver, né? Saiu um pouquinho de sujo. Mas bem pouquinho mesmo. Então, galera. Primeira parte do cano. Da parte interna. Foi limpa. Agora vamos para a parte externa. Isso daí vocês já sabem como é, né? Vou fazer aqui bem rápido. Só para reforçar o vídeo anterior. Lembrando que eu não gosto de montar as comprimidas. Eu monto. Eu monto já. Eu limpo elas montadas. Sem tirar a coronha da ferragem, beleza? Deixa eu ajeitar aqui o celular e já volto. Agora, galera, o processo aqui para fazer a limpeza externa é praticamente a mesma coisa. Eu passo para o QGWD para a sua flanela e venho passando aqui na parte da ferragem da ar comprimido. É para deixar aquela camada de proteção aí que está evitando o ferrugem, né? Lembrando que aqui na minha região está chegando inverno. Então, o cuidado com a ar comprimido tem que ser maior devido à frieza, né? Aí sempre é bom você estar olhando a sua ar comprimido. Por mais que ela fique no lugar bacana aí, sem umidade, né? É bom você estar dando uma olhada aí pelo menos toda semana. É como eu faço na minha. Ela já estava limpa. Eu tinha limpado semana passada, se eu estou enganado. Só faltava fazer a limpeza mesmo do cano, que tinha bastante tempo que eu não limpava. Aí eu aproveitei e fiz o vídeo. Aí aqui, galera, eu dou um aconselho. Eu vou pegar o excesso que ficou do WD, né? Na flanela e venho passando na coronha. Eu dou um aconselho pra vocês fazerem isso. Ai, tem bem pouquinho. Não danifica nada, não. Só quando eu notei o mesmo o óleo de perova, aí eu passo... Passo da coronha dela. Mas o processo é esse. Eu só queria mostrar pra vocês mesmo como fazer a palha de par... O cano, né? Se vocês não tiverem aquele kitzinho... Para limpar a comprida por dedo. Mas olha só como ficou, galera. A comprida bem grande. Vai encostar lá. Ó. Show. Fica muito top. Então, é sempre bom vocês deixarem o vídeo de vocês sempre assim. Na hora que vocês chegarem, vocês tirarem lá na case... Todo mundo vai chamar a atenção de todo mundo. Show. Beleza, galera? O vídeo foi esse. O vídeo veio bem rápido. O meu intuito também vai mostrar só como fazia... Para limpar o cano da ar comprimido sem aquele kit, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero poder ter te ajudado, né? Porque algumas pessoas não tem... Ou não fazem questão de comprar o kitzinho... Para fazer a limpeza interna do cano da ar comprimido. Então, não esquece aí de ter uma atadurazinha. Uma linha de peste que você faz a limpeza do cano da sua ar comprimido. Rápido. E de uma forma bem simples. E ecolômica, beleza? Se inscreve aí no canal, galera. Que é para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando no decorrer da semana, beleza? E de todas as dicas que eu venho trazendo para vocês. Lembrando que se você faz de uma forma diferente... Se você limpa a sua ar comprimida de uma forma diferente... Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar estudando aí. E quem sabe eu trago aí a sua forma em vídeo aqui no canal, beleza? Deixa aquele likezão para estar fortalecendo o canal. E bora esse vídeo aqui para algum amigo seu para estar ajudando ele e eu também, beleza? Fique com Deus. Até a próxima. Fui!